Nem jogo muito de Bloodhound Ó, escaneou bastante gente, hein, mano Mirajão, filho Ixi, não precisa nem conversa Mirajão Mirajão, não tem nem conversa, molecada Não tem nem conversa, é isso mesmo, é Mirajão Vambora, vambora Está em silêncio Vambora, mano Vai cair um monte aqui, mano Servidor gringo, os caras se jogam pra caramba nos lugares, mano Nos BR que os caras é chato, que os caras ficam de moquinha, mano Os caras ficam de mocadinho, mano Os gringos não, os gringos já vai tudo pra cima no bagulho Os caras ficam de moquinha Chegou Boa Tem mais? Tem mais, não tem? Olha lá Aqui, ó Ai, filha da puta Como que você me derrubou, mano Tá na vida, tá na vida Boa Caraca, mano Como que esse cara me derrubou, mano Valeu, mano Valeu, mano Maldito, mano Qual que é a outra arma? Valeu, mano Nossa, salvou aqui o Healy Mozambique Mozambique Olha lá Uau, o esquadrão já foi eliminado, mano Boa time Jogamos muito Good job Good job, bro Good job Deeps Cargo bosta Os caras nem pegou a festa Os caras nem pegou a festa, né Pegou a festa Os caras nem pegou a festa, spama Bona Boa Bona Boa Bona Boa Come O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 Vamos explorar. Vamos explorar. Not far from the ring. Half a minute. Tanks. Not too far from ring. Got that. There's a jump tower over there. Supply bin there. Closing. Thought, bring it moving. There's a jump tower over there. Pra que pegar o bagulho, mano? Esse gás dói pra caralho, mano. Nossa, esse gás dói demais, filho. Clutch bed. Fuel it. One by die. Pass me down, sugar. O que é isso? 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 Está na vida! Tchau. Olha o filha da puta. É ele que tá, mano. Eu morro no meu bloco. 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 Está burro! Tinha burro! E aí